Isso aqui tá no fim, cara. Vô, em 2021, você fez duas cirurgias pro coração. Em agosto e dezembro. Duas. Faz três anos agora. Em dezembro, faz três anos que você operou a última vez do coração. Foi. Três anos. Se começar a doer com frequência... Não, ele tá batendo e por enquanto tá batendo bem. Tá doendo todo dia? Todo dia? Não, não dói. Dói forte? É, lá e por dia que deu... Então, calma. Se começar a doer um pouquinho... Agora não grita. Ah, tá. Agora não grita. Se começar a doer um pouquinho mais, a gente resolve assim, ó. Isso daí vai até os duzentos anos, rapaz. É, você tá pensando que isso aqui é brinquedo, hein? Te amo, viu? Para, para. Não gosto disso aí. Isso aí é minha vida. Não faço assim, não. Você tá pensando que isso aí...